Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Meu divino padeter, na última vaca pariu o sábado passado, o que eu vou fazer até, juro, sem dizer em novo o corral? O jeito é ficar indo no passo todo dia pra ver a Zé cheia no peito pra parir. Bora comigo ver quem vai parir em Júri. Tchau, tchau. As branquinhas que minha mãe ganhou de presente tá ali, ó. Vamos ver se elas devem chegar perto hoje. Vem cá, Seriguela. Pô, meu amor. Você escutou eu te chamando? Escutou? Você é lindo demais, né, Seriguela? Cadê as outras? Cadê as meninas? Cadê a menina? Elas não tá aqui não, minha filha? Jéssio! Você tá linda demais, meu Miguel. Meu Miguel, mas você tá grande, hein? Ih, nossa. Vem, branquinha, vem. Deixa eu coçar vocês também. Vem, meu Miguel. Você já ensinou pra ela. Você já ensinou pra ela ser mocinha? É... Ó, é aquela ali. Pega eu, meu Miguel. Vigia eu. Ela pega. Ela é ruim. Viu? Deixa eu ver se eu dou conta de pegar a menina. Deu conta, mas não é ruim com ela. Vem, branquinha. Ó, você não investe em mim, não. Nem vem, rapaz. Né, mimi? Ó. Vem, branquinha. Ó. Ó, você não investe. Não, trem. Ela é brabinha. Vem, vem. Ó, não, gente. Bom, aqui nós temos a Maria Eustáquia. Maria Eustáquia tá prenha. Né, Maria Eustáquia? Radiola, nem pensar que é novinha. Mimiguela, só no final do ano que vem, que fica grávida. Né, mimi? Você tá linda demais, hein, Mimiguela. Tá com saudade de mim? Hã? Tá lá? Deixa eu coçar mais assim, então. Aqui ela bem veste, ó. Ela é ruim, é, bichinha? Lembra aqui. Láguia de vestir os outros, sou. Maria Eustáquia. O que é isso, meu irmiguela? Tá coçando aqui, minha filha? Onde tá coçando? Mostra pra mim, aí? Deixa eu coçar, então. Ih, meu irmão, coiaba, assim. Mostra pra mim. Aqui? Hã? Ah, minha filha, deixa eu coçar, então. Tira essa língua. Maria Eustáquia. Você pegou o cria do bom de boia, né, Maria Eustáquia? Hã? Foi, Maria Eustáquia? Foi, não foi? Vou chegar perto das branquinhas. Será que elas peguei? Eu e o iguelo, você me protege, viu? Vamos lá, meu iguelo. Vem. Eu não acredito que você fez isso, não, senhor iguelo. Você não tá coçando aqui, minha filha? É? Vamos ver se você dá leite, vamos? Cadê? Olha os peixinhos da minha filha, com ela, você tem peixinho. Tem carrapato aqui, minha filha. Tem que levar você pra tirar essas carrapato. Né? Né minha vida? Né minha paixãozinha? Aqui tá chegando as outras. Vamos ver. O que foi, Mimim? Espera, Mimiguelo. Deixa de ser ciumenta. O que foi, galão? Pratinha? Aqui nós temos a pratinha. Preparinho, hein? Agosto. Olha o tamanho dessa criatura. Deixa eu ver seus peitos, pratinha. Pratinha, você não tem nem peito, pratinha? Você não tem nem peito, pratinha? Ah, nem aguento, não. Esse tamanho de gente. Olha aí, essa criatura de gente. Tem nem tamanho, né, gaiola? Bom dia. Aqui temos a bordada. Bom dia, a bordada. Tá pranha também, né, bordada? Você vai parar em quando, bordada? Ó. Você viu, Mimigoela? Quer dar uma de braba? Vem. Ô, Futuna. Vem cá, Futuna. Ó, ali tem a Gersinha. Ela já tem enxeno. Eu não sei quanto que ela vai parir, não. Vem, Gersinha. Gersinha. Ó os peitinhos dela, gracinha. Eu não sei quanto que ela vai parir, não. Vem, Gersinha. Quando você vai parir? Você não sabe, não? Você nunca na vida que você é criança ainda, viu, Rochinha. Né? Você é criancinha. Rebeca também não. Rebeca também é criança. Bel. Vem cá, Bel. Vem. Bel. Você tá linda, hein, Bel. Que que é isso, Rigoela? Bata com os outros, não. Bel. Cadê a Catarina, gente? Catarina! 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 Bel, vem cá. Bel, mas você tá linda, hein, Bel. Deixa eu ver. Olha que criança mais linda, Bel, que você tá. Ah, não. Eu não aguento esse trem lindo, não. Bel, você tá linda demais, Belzinho. Deixa eu ver o seu de onde. Vem cá, Bel. Deixa eu ver. Bel, mas você tá muito linda, Bel. Você vai ficar um tourinho lindo. Não vai? Vai, rapaz. Só esse diferenciou aqui que não tá dando certo, Bel. Cadê a Catarina? Você não viu ela, não? Viu não, Bel? Não. Não. Bel. Esse diferenciou tem que arrancar aí, ó. Senão você vai ser muito brabinho. Vou caçar a Catarina aqui, viu? Tá bom, Bel? Catarina! Ah, lá vem a Catarina. Catarina também tá perto. Olha, a represinha tá até cheia, menina. Catarina! Catarina, vem cá. Come here. Come here, girl. Bom dia, Catarina. Deixa eu ver. Ih, já tá cobrindo cheio. Ô, Catarina, quanto você vai parir, minha filha? Bom dia. Tá boa? Tô bem, graças a Deus, você vai ser. Ó, tá cobrindo cheio, já. Eu não sei, mas deve ser Júlio também. Mimico é ela! Vem cá, me dá um beijo, hein? Vem cá, me dá um beijo. Um beijo. Vem cá, meu Deus. Que lindo, Samuel. Vocês querem sal? Vamos lá, começar o sal, vamos? Sal, vamos todo mundo correndo, vamos. Vem, Bratinha, vem. Todo mundo correndo, vamos. Vamos, todo mundo correndo, vem. Ih, Bratinha, corre. Olha o tamanho. Pode passar o dia. Vamos correndo, gente, vamos. Você não quer correr, não? Não é bom nada, rapaz. Olha lá, gente, tem base. A trigoela é maior que a pratinha. Ah, não. Quem aguenta? Quem aguenta? Quem aguenta ser a trigoela? Brata. Vamos começar? Vamos, gente. Vem. Ó. As branquinhas vêm também atrás. Tão mançã. Ô, minha filma, dou o narizinho aí. Vem, vem. Vem, vem. Ó, as branquinhas tá mançã. Como não, minha filha? Ah, mas é curioso, trigoela. Deixa o tripe em paz. Vem, branquinha, vem. Aquela ali é ruim, ó. Que a tia foi. Vem, vem. Vem, vem. Vem. Parece tão bonita. Vem, vem. Vem, Bel. Vem. Gosto de brincar. A pratinha perto do boi fica parecendo a bezerrinha, né, pratinha? Ela some no meio do capim. Ah, não, pratinha. Eu tô curioso demais pra ver se é nenenzinho. Vem. Eu vou aproveitar que elas estão aqui e vou tocar ela lá pro curral pra mandar elas pôr outro passo lá em cima com o capim da mão. Vamos, vamos, Pipim, vamos. Vamos, Pipim, vamos. Vamos. Vem, gente. Olha, Pipim. Eu vou tentar tocar essas bezerras de a pé. Né, bonitona? Toma, Mimi. Vamos, Jéssinha. Vamos, pratinha. Vamos ver se elas não vai virar o Zé Tela. Tá. Fumacinha já saiu, ó. Tá, hein? O que, pratinha? Pratinha, você tá grávida, pratinha? Eu não tô acreditando, minha filha. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ó, sizentinha, ruim Ó, você não vem pegar ou não, bichinho? Você é ruim Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vai, Rebeca. Vamos, cinzentinha. Vamos, vamos, vamos. Ah, não vai, não. É muito ruim com essas raízes. Vamos. Vamos, Seriguela. Deve de ser ir na frente, Seriguela. Vai. Vamos, 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 vamos. Ó, com cuidado, elas vão. Radiola, vai. Radiola. Vamos, vamos, vamos. Vamos, foi, menino. Vamos. Vocês de Vendigo, vocês é de Curral. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bora, Pratinha. Vamos. Vamos, Pratinha. Vamos. Vai, Pratinha. Vai, Pratinha. Vamos, Pratinha. Vamos, mulher. Ara, rapaz. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não é que foi, menino. Olha. Que lindas. As mais mansas é as piores para ir para o curral. Ambel. Olha. Ambel, corre. É, meus caros. Elas vieram para o curral de boassa. Não der trabalho. Essa aqui é ruim. Essa aqui investe, mano. Amo, bichinho. De holandês. Você está querendo entrar aqui para quê, moço? Fica quieto aí, holandês. Você está bonita, hein, holandês? O que é que as outras ali estão fazendo, gente? Coçando o outro. Ei, holandês. Bordada. Você vai ser boa de leite, não vai, bordada? Isso. Pelo menos a berrada delicada tem demais. Bordadinha. Bordada. Vem cá, bordada. Deixa eu calçar você. Olha. Olha o menino. Elas já encordaram bem. Estão gordinhas já. O que foi, criancinha? O pratinho? Ela quer ser custosa, pratinho. Não, gente. Olha o tamanho disso. Olha o peitinho dela começando a encher. Amém. Você não pode brigar, não. Você está operado, menino. Isso. Foi moral, Osmar. Eles não podem brigar, não, porque você está operado. Fizeram vazio comia. Os bichinhos. Olha, uma seriguela. Não é curiosa, não. Seriguela não é curiosa, não. Olha lá. Tudo pela quem está em cima. Bom, salem para elas. Essa aqui é ruim, olha. Não é à toa que ela tem a orelha cortada. Mas essa está mansa já. Nós vamos mandar ela para que pasta aqui, olha. Esse pasta aqui, olha. Está verdinho, verdinho. Olha, já é mansa. Não é, Bel? Quem diria, hein? No primeiro dia para esse. Já te deixa chegar perto. Não está louca. É, é mansa. Quer ver na hora que parir. Você vai ser mansa. Ai, ai. E essa aqui tudo junta, olha. Essa da orelha é torta e inverte. É. A bichinha é ruim. Pegou, Val. Ela é ruim. Ela é ruim. E não. Tem não. Olha. Estão todas ali comendo sal de boassa. Mas, olha. Mançaram. Agora eu vou para os meninos para encontrar. Porque esses aqui estão... Eles fizeram vasectomia. Brigar, não? Achei que ia brigar. Olha, estão brigando. Você não está operado, não, né? Eu acabei de batata. Então, o que aconteceu? Está bom, minha gatinha? Está bom, minha gatinha? Está bom, minha gatinha? Você está grande, hein, filha? Não, futuna. Cifra ensafiada, hein, minha filha? Frigoso. Chega, dorme, lerda. Igual seu pai mesmo, hein? Mas é lerda desse tanto, não. Chega. Chega. Não? Não, não tá. Levanta a cabeça. Levanta. Chega. Não, futuna. Você está linda demais. Eu vi só a mãe hoje. Está linda. Ela e suas irmãs. Vamos. 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 Essa bicha é boa para tocar, menina. Fala uma vez. Negócio dessas lerdezas aqui, não. Não é branquinho lerda. Vamos. Bolinha, vamos. 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 Vamos, estrelau. Vamos. Vamos, gaiola. Vamos. 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 Rapaz. Dejoué para minha cara, mulher. Vamos. Vamos. Vamos para aqui. Vamos. Meu Deus. Essa Gerson não... Ela não fala português, não. Fala, não. Não sei o que. É da ilha de Gerson? Vocês falam inglês, né? Vamos. 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 Bora, Rebeca. Vamos. 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 Obrigado.